Olha meu povo, o repórter polícia está aqui na Avenida Beira Rio Onde vai ser mais uma obra espetacular do prefeito Fabio Gentil Onde as obras estão a todo vapor É a Avenida Beira Rio que vai ser mais um cartão postal de Caxias Inclusive, olha aí, vocês observam aqui, ó As máquinas trabalhando, os operários aqui, olha Quando for essa cor aqui, como é que é teu nome? Domingos Domingos? Não, mas hoje é terça, né não? Domingo, me diga uma coisa Está duro aí o serviço, mas vai ser rápido essa obra, não vai? Tudo que é duro fica mole também, né? Me diga uma coisa, você já está trabalhando aqui há quanto tempo? Tem mais um mês e quinze dias Olha aqui, vem cá, aqui é meio que está quebrando bolacha molhada, não é não? Isso aqui é meio que está arrancando mandioca Olha aí, inclusive, olha aqui, olha Rapaz, aqui eu ouvi te falar que aqui é a vara para fazer Olha aqui, olha, peixe aqui Olha aqui, pessoal, olha que o menino aqui, tu é duro aqui E eu vou quebrar o lugar dele, eu vou dar só duas pesadas Ah, meu amigo Aqui pode afabar, viu menino? Toma Deus me livre E aqui Vixe, malia E o cabida me empurrou, rapaz Olha aí, viu? Está terminando É o repórter polícia Para a TV Difusora Leste Eu peço